Boletim TV Mais. Apoio Boibão Churrascaria. Há mais de 30 anos servindo o melhor rodízio da região. Olá, bom dia! O Boletim TV Mais News está no ar. Para você que está acompanhando a programação da TV Cultura Cuiabá, obrigada pela sua audiência. Obrigada por nos receber aí na sua casa. Já vamos para o nosso site tvmaisnews.com.br para a gente ficar por dentro das principais informações, principais notícias dessa terça-feira. E já vamos começando a falar de saúde. Em uma semana o Estado registrou mais de mil novos casos de Covid-19 e cinco mortes pela doença. O número de novos casos é de 7,7 menor que na semana anterior. Já os óbitos, houve aumento de 25%. Os dados divulgados no Boletim Epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde na tarde de ontem. Uma outra notícia que ganhou repercussão nacional foi de um casal que está sendo alvo de uma investigação pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Durante um chá revelação, o casal tingiu a água de uma cachoeira aqui no interior do Estado. Essa notícia completa e outras informações você acompanha logo mais na edição do programa Mais Mato Grosso às 10h30. da manhã. Espero!